Olá a todos, mais um vídeo de avaliação do canal e aqui nós temos Capitã Mar América, Lar dos Valentes, volume 1 Essa aqui é a primeira de dois volumes da fase Mark Whaley e desenho do Chris Sunney Como vocês podem ter visto, se vocês acompanham o canal, eu comprei esse GB há pouco tempo Está lá no primeiro vídeo de aquisições de compras compulsivas E aqui, como eu disse, essa fase aqui não foi muito bem falada nos fóruns, nos comentários da internet Dizendo que era muito mamão com açúcar, muito bobilda, muito, sei lá, muito infantil Porque, pô, cara, você está com o produto de super-heróico e o que, né? Mas vê, olha, até certo ponto as críticas são válidas Você pode ver que o Capitão América aqui está demais, né? Está demais aí, mas vê só Primeiro que ele passou de uma fase aí que até vilão ele se tornou, né? Voltou a ser o Capitão América A gente fala assim em termos, na verdade não era ele, né? Quem leu, eu li a história, eu li a história E não é essas coisas todas, essa fase que passou do Nick Spencer Então, a Marvel tinha que chamar o medalhão e fazer um Capitão América que todo mundo reconhecia Porque ela estava sendo muito criticado Aí, por conta disso, ficou essa coisa meio bobilda Mas, a partir da edição 2, já melhora, assim Já não fica tão, tão, ufanista Tão ufanista e fica mais subido de herói, né? E, pô, cara, Mark Wade Ele sabe fazer um feijão com arroz bem arrumadinho, né? E essa história tem um final que surpreende, viu? Ela toma um rumo inesperado Esse primeiro, esse, não era arco Assim, as três primeiras histórias são fechadas em si Não, é exceto essa aqui A partir daqui, começa uma série de histórias que vai até o final dessa mesma edição Né? Que mostra que esse grupo, a muralha Que vem desde a primeira história desse mesmo gibi Planeja uma derrocada da América, outra, né? Então, pronto, aí começa Ele é posto de novo no gelo Né? O Capitão América E, quando volta O mundo tá uma por... Os Estados Unidos tá uma porcaria Aí, cabe a ele lutar Pra vencer a tirania Então, assim, aqui toma esse rumo inesperado E o gibi é bem aventuresco, cara Bem... Bem divertido, bem ação Né? Tem muito... Eu acho que viajou um pouquinho no... Na caixa de texto aí, né? Com aquele negócio Eu vou conseguir, eu vou conseguir Ah, minha América Mas... A narrativa é boa A narrativa é excelente Marco Wade Sabe do ofício Né? E a arte de Chris Samir Dispensa apresentações A arte... Marte... Assim... O estilo dele, pra quem gosta Tá... Mantenha o nível Né? Mantenha o nível E o final... E ele toma um rumo inesperado Ele toma um rumo inesperado Porque... Esse capitão... Eu não vou dizer o que vai acontecer Mas... O final me surpreendeu Viu? O final me surpreendeu Que ele volta ao passado Né? Volta ao passado E... Se liberta do gelo Mas tem um... Tem um porém aí Né? Eu tava chegando no final Quem viu entendeu já Então assim, olha E a história termina aqui Né? Termina aqui Ao final a gente tem... As capas, né? Algumas capas variantes Porque... A última edição foi a 700 Especial Do Gibi do Capitão América Né? Que começou Tales of Suspense Junto com Homem de Ferro Ou Tales of Astonish Não sei Posso estar enganado Então assim, olha História... Beleitura divertida Pra quem gosta do personagem Não me arrependi Muito boa Muito legal Certo? Vou comprar a segunda edição Sem... Se... Já tava... Já tava animado Pra ler essa fase Mesmo com críticas Agora eu tô empolgado Pra ler a segunda Que eu gostei bastante Caso você discorde Comente aí De o que acha Diga se... Gostou ou não Dessa fase Eu gostei Achei que valeu a pena Ainda mais porque o preço Tá com vida ativo Tá 22,90 Não tá... Muito caro Certo? Então é isso É... Se inscreva no canal Aperte o sino Pra notificações De novos vídeos E digam que Se mesmo que você não for inscrito Diga o que você acha Gosto de comentar Gosto de discutir Certo? Obrigado a todos E... Saudações E se inscreva no canal E aí Tchau.